E aí cara, você gosta de anime? É... até que gosto, mas eu tô ocupado agora, depois a gente conversa de anime, tá bom? Você não pode estar aqui. Não, é que eu sou um funcionário novo, aí eu tenho que limpar o que tem aqui dentro dessa cabana aqui, tá? Você não deve estar gostando nada, o pessoal tá roubando seus pokémons. Eu posso te ajudar. Mas você consegue me ajudar a ter pokémons pro torneio? Mano, acho que se eu entrar aqui vai dar ruim. Como que eu vou ter pokémon bom então se todo mundo me rouba? Eu sou dono dessa tenda no acampamento. Como dá pra ver, eu gosto bastante de animes. Caraca, que legal essa tenda, carinha. Mas todas as experiências que eu tiver até agora foram péssimas. Todo mundo me pede pra fazer alguma coisa e depois pega meus pokémons. Você só acha que só porque você é uma criança você vai me enganar, mano? Você vai pedir pra eu pegar pokémon do Luffy, do anime que eu não sei o nome, do... sei lá quem é esse daqui também? Você não conhece os animes? Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. É, tanto faz. O anime que eu gosto você não vai gostar. Eu não conheço muito esses daí, não. Eu conheço todos os animes. Qual você gosta? Ah, não. Nem adianta eu falar. É Super Onze. Meu bonequinho aqui é até inspirado num personagem. Tipo, você não vai conhecer, não. Mas é claro que eu conheço Super Onze. Inclusive, o nome do anime é Inazuma Eleven. Pera aí. Ah, nem possível esse cara conhecer Super Onze. Mas pera aí, eu não posso estar distraído, gente. Eu tenho que ver o que tem lá e fazer meu time pro torneio. Olha aqui, ó. Claro que eu conheço. Você tem um banner de... Nossa, cara, mas que negócio feio. Você pode até conhecer, mas, ó, olha a foto do Luffy como tá bonita. E agora, olha essa foto do Super Onze, mano. Tá toda feia, cara. Mas eu tenho outra, olha. Mas será que vai ser melhor que o do One Piece? Ó, esse daqui do Endo tá legal, gente, ó. Não é que o menorzinho conhece esse mesmo. Olha que da hora, é o Endo do Super Onze. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já assistiu o Super Onze. E olha o que eu achei também. Esse daqui sou eu? Não, é o meu personagem. Cara, como você conhece o meu personagem? Ninguém conhece o personagem da minha skin. Talvez eu esteja de frente para o maior especialista de animes. Mas, mano, não quero torneir pros seus animes, não. Pode ficar com tudo isso daí. Você pode gostar do Super Onze. Não tô nem aí. Eu consigo escrever seus pokémons para o torneio. Ah, mas eles vão ficar comigo ou com os caras da máfia? Inclusive, por que tem uma criança numa barraca da máfia, véi? Eu prometo que todos os pokémons vão poder ficar com você. E melhor de tudo, é do seu anime favorito. Ah, então eu vou usar pokémon do anime de futebol aqui no torneio da... Ah, vai, me explica mais. Você conhece esse barco? Não, mas já que você é fanzaço de anime, deve ter alguma coisa a ver com Winnie Pease, né? Isso mesmo. Para você ter pokémons iguais ao de Super Onze, eu vou querer mais fotos dessas daqui. Foto, gente? Eu vou ter que tirar foto de pokémon do Super Onze? Ah, entendi, ó. Alguém se fantasiou de Zoro, pegou um Scyther e tirou uma foto. Caraca, ficou legal. Ó, o sol nascendo. Como eles ficam no meio do mar, tem um peliperzinho, tem um negócio aqui. Entendi, cara. Legal, mas como que eu vou confiar em você que quando eu capturar, sei lá, um pokémon de goleiro de Super Onze, você não vai roubar ele de mim? Como que eu sei que você não vai me roubar? O que que é os pokémons é você. Quando você tirar foto de todos eles, pode me encontrar. Vixe, gente, isso tá muito estranho, mano. Ele não tá me respondendo as minhas perguntas. Mano, a gente não tem nada a perder. Eu que não quero usar Maripes e o Ulux no torneio da máfia, gente. Mas eu vou ter que tirar fotos boas, né, de pokémons de Super Onze. Cara, não é pra ser tão difícil assim, não, vai. Pra começar esse desafio, eu preciso de uma câmera que usa ferro, botão, redstone e vidro. Ferro eu já tenho bastante, só falta esquentar, ó. Redstone dá pra derrotar a Pluslow, que é um pokémon elétrico que, se eu não me engano, dropa coisa. O problema é que eu não tenho pokémon pra derrotar um Plus, gente. Isso aqui é sacanagem, tá? Nossa, mano, ela me derrotou. Pessoal, olha aquilo ali. Gente, vocês tão vendo aquilo ali? Bem ali onde eu tô com o mouse, do lado de outro Pluslow, tem um Scorbunny. Gente, ó, dropa redstone, perfeito, galera. Mas, galera, 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 isso daqui é bom demais da conta, tá? O meu anime favorito tem a ver com futebol. Só existe um pokémon no mundo todo que gosta de futebol também. E o nome dele é Cinderace ou Scorbunny. Será que com essas pokébolas que eu tenho dá pra capturar ele, gente? Tô com medo de matar, hein, mano? Não, eu vou tentar só jogar pokébola mesmo. Eu tenho uma Master Ball, tá? Os mafiosos me deram uma Master Ball. Eu posso capturar esse Scorbunny com a Master Ball? Não, eu não vou fazer isso, né? O jeito vai ser capturar fora de batalha, gente, porque ele derrotou todos os meus pokémons. Vamos lá, Scorbunny. Eu só tenho mais uma pokébola. Vamos lá. Opa, opa. Nossa! Que beleza de Scorbunny. O pokémon goleador de fogo foi capturado. E eu nem tenho câmera ainda pra tirar a foto dele, né? Partiu resolver esse problema agora. Fazendo painel de vidro e coletando uma madeirinha. A gente tem todos os ingredientes pra fazer uma câmera fotográfica. Olha, dá pra fotografar esse boss aqui, ó. Tum! Mas não tem papel. Nossa, eu esqueci desse detalhe, gente. Pra fotografar nossos pokémons, a gente vai precisar de papel. Que não é muito difícil de conseguir, olha só. Só nesse lugarzinho aqui, temos oito canas e tem Raid ali na frente. O Scorbunny gosta de futebol, mas o pokémon que é conhecido mesmo é a evolução dele. Cinderace. Então, vamos precisar derrotar Raid pra evoluir ele. Por sempre vir docinho bom pra gente. Nossa, veio um docinho minúsculo, gente. Só acho que o nosso Scorbunny não vai ganhar muita experiência com isso daqui, ó. Vamos ver. Do nível 13, ele foi pro 15. Eu tô pensando aqui, pessoal, e eu acho que evoluir nosso Scorbunny com docinho vai ser muito ruim, ó. Porque nem tá vindo direito. Então, talvez nossa melhor escolha seja comprar docinhos pra evoluir nossos pokémons. Gastando apenas quatro moedas contrabandeadas. Dá pra gente evoluir muito nosso coelhinho com isso daqui, ó. Ele já vai pro nível 19 e evolui pra Raboot, boa. E dando um pouco mais de bebida pra ele, o Raboot vira Cinderace. Que esse sim, além de ser um pokémon que combina muito com o meu anime favorito, é um pokémon muito forte, pessoal. Eu não posso deixar esses mafiosos verem meu Cinderace de jeito nenhum, 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 não. Esse Cinderace aqui, ele tem que ser meu no torneio. Eu preciso usar ele no torneio. Sério mesmo, pessoal. Esse coelho de fogo consegue carregar uma batalha sozinho. E agora que a gente tem o Cinderace com os papéis e a câmera, só falta achar um lugar pra tirar uma fotona dele. E, mano, esse acampamento aqui não tem nada a ver com isso. E por que que tem um cara com camisa de time ali? Ele não é da máfia. Caraca, mano. Vai usar esse Cinderace no torneio? Acho que sim, mas não. Eu tô querendo mais de tirar uma foto dele aqui agora, sabe? Eu tô procurando, sei lá, um lugar que combina mais com um ambiente de futebol e tal. Pô, você gosta de futebol também? Eu tenho um campinho, se você quiser. É, gente, eu acho que um campo de futebol combinaria perfeito pra tirar uma foto do Cinderace. Mas eu já fiz tudo errado. Veio, mostrei pro cara que eu tenho o Cinderace e não era pra ter mostrado. Mas vai, me leva lá. O campo é esse aqui. Mas por que você quer tirar uma foto do Cinderace? Ah, é pro meu álbum. Na verdade, por que que você tava naquele acampamento? Você vai participar do torneio Pokémon também? Claro que eu vou. Eu tô pensando em ter Pokémon só de futebol no meu time. Hum, interessante. Beleza, ó. Vamos escolher, sei lá, essa trave aqui, ó. Dá pra ver claramente que é uma trave. Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que não vai ficar tão bom, ó. Porque a trave tá sumindo com o fundo. Será que não tem, tipo, outro bloco? Será um bloco de ferro que é branco, mas é diferente? Eu tenho bloco de ferro aqui, se você quiser. Beleza, uma boa. Mas, mano, como que ele tem bloco de ferro, será? Realmente vai ficar melhor, ó. Vai dar uma disfarçada do concreto pro bloco. Como você pretende tirar sua foto? O Cinderace vai estar chutando uma bola? Cara, eu não tava pensando nisso, não. Era só... Seria só uma foto normal mesmo, mas... Boa ideia, né? Dá pra fazer o Cinderace chutando uma bola. Você tem algum Pokémon bola aí? Não é uma bola de futebol, mas eu acho que serve. Ó, é uma bola de praia, gente. Ah, mas já que é um algo de fotos, por que você não captura um Pokémon goleiro também? Beleza, essa ideia foi boa. O personagem principal de Super 11 é goleiro. Então é bom eu caprichar nessa escolha. E pra ser sincero, não vai ser muito difícil. Já que aqui nos Biomas de Montanha aparece o Mako Rita, que é um Pokémon lutador puro. Até que usável. Vai, se os contrabandistas lá pedissem algum Pokémon mais ou menos, com certeza seria o Haryama. Já que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. E Firezinho... Opa, o que você tá voando de Mewtwo aí, mano? Eu acabei de sair daquele acampamento e eu tô pensando seriamente em desistir desse torneio, viu? Pior que eu também tô pensando nisso, porque eles pegam todos os nossos Pokémons. Mas você tem o Mewtwo nível 100. Como que eles não tomaram isso de você? Precisei ficar com a boca fechada, guardar ele e eu uso isso aqui só pra fazer raid. Entendi, cara. Eu tô pensando seriamente em fazer a mesma coisa que esse Cinderace, mano. Vou ficar quietinho pra chegar no dia do torneio e usar ele sem ninguém perceber, sabe? Mas aproveitando que você tá aqui, você não tem umas Pokébolas pra me dar, não? Eu só tô com uma Pokébola vermelha e uma Great. E eu preciso capturar aquele camaradinho ali, o Mako Rita. É Pokémon contrabandeado isso? Não sei, cara. Eu encontrei um carinha e ele me prometeu que não vai roubar Pokémon meu, entendeu? Eu acho que se eu quiser, eu posso usar esse Mako Rita. Ele não é nem bom nem ruim, sabe? Bora ver se eu vou precisar dessas Pokébolas. Joguei uma Pokébola vermelha e será que ele vai entrar de primeira? Uh, não entrou. Mas eu ainda tenho uma Great Ball. Será que ela entra de primeira? Não entrou, é, Farizinho. Me lança umas Pokébolas boas aí, mano. Ó, tem umas Ultra Ball aí. Tenta capturar isso logo, Yuri. Bora ver quantas Ultra Balls vão ser necessárias para capturar o Mako Rita, o Pokémon goleiro. E a Pokébola entra pra dentro da terra. Acho que capturamos, é, capturamos, galera. Ele bugou, mas capturamos. Se vocês acham que nessa forma aqui ele não tá parecendo um Pokémon goleiro, espera só que no nível 24 ele vai se transformar, ó. Aprendeu aqui no Oko, fica um golpe muito bom. Mas o que eu quero mesmo é a evolução. Cadê aqui? E enquanto ele tá evoluindo, Farizinho, eu pensava que só eu, você e o Mickey estavam nesse torneio. Mas você conhece um cara com uma roupa de futebol? Opa de futebol, eu não vi ninguém com isso não, Yuri. Tá, esse cara do anime pediu pra eu tirar umas fotos dos meus Pokémons, sabe? Daí, esse cara de futebol me levou num campo pra, tipo, as fotos ficarem boas, sabe? Ele parece ser legal, mas eu vou ficar esperto, vai. Se ele realmente estiver no torneio, é bom a gente ficar de olho. Ficou bom? Vamos ver. Nossa! O Cidre é esse hino pra batida e o Hariyama, que é o goleirão, pegando. Cara, ficou uma boa foto. Dá pra gente tirar também uma individual do Hariyama no gol. Vamos só posicionar ele aqui, galera. A gente sobe em cima dele. Essa estrada é tipo manter o Pokémon paradinho, ó. E agora sai daqui, Cidre, sai daqui, Cidre, boa. E tirar a foto do Hariyama, bumba. Vamos ver aqui. Ah, ficou tomar, mas mostrou o nome, galera. Mostrou que ele é meu. Vamos esperar o momento certo que ele vai fazer com as duas mãos. Galera, agora... Pum! O Cidre passou na frente, mas eu acho que eu tirei, galera. Eu acho que eu tirei. Nice! Foto! Goleirão preparado ao caso do Nubra de goleiro. Olha, posso dar uma sugestão? O Super 11 tem um personagem que chuta um dragão. Por que você não tirou a foto do Gyarados? Nossa, gente, verdade, né? Já temos um goleiro, já temos o atacante. E agora pode ter o poder do chute do dragão, perfeito. O Pokémon que se transforma no Gyarados é o Magikarp, gente. Só que eu teria que evoluir ele, né? E eu tenho 17 moedas que eu não tô nem um pouco afim de gastar. E só tenho mais uma bebida de evolução. Então o segredo aqui vai ser nadar e procurar um Gyarados evoluído já. Que nem é tão difícil assim de encontrar. Olha quem tá ali na frente, Gyaradosão voando ou nadando, porque ele é voador e água. E, gente, gente, tá se formando um time bem legal com o Cinderace, Rariama e agora Gyarados. Será que aquela criança dos animes realmente não vai me roubar, galera? Eu posso estar correndo um sério risco, mas, ó, vamos lá. Entra em batalha com ele. Ele tá meio dentro da terra. O nível 24 nem é tanto assim. Ele acaba derrotando o Cinderace, já que é do tipo água, né? Mas não tem problema, porque já foi capturado. E olha ali atrás, apareceu outro Gyarados. Pessoal, e se eu capturasse dois Gyarados? Por garantia, né? Uma eu vou tirar foto, mas caso eu tiver outro pra guardar no computador, os caras não vão conseguir pegar de mim, né? É, gente, é isso mesmo que eu vou fazer. O Gyarados é muito usável, é muito bom em batalhas. Dá pra eu ganhar o torneio tranquilamente com o Gyarados. Nossa, esse é nível 34. Beleza. Vai ser esse mesmo que vai ficar guardado no meu PC, mas, ó, ele é mais difícil de entrar. Tanto que já me leva. Ah, é o perigo, pessoal. Não, Gyarados, não seja resistente não, cara. Boa, só foi pedir que ele entrou. Temos dois Gyarados e eu acho que tá bom, vai. No anime, que chuta o dragão, jogador de cabelo roxo. Mas aqui não tem como chutar ele. Putz, pessoal, verdade, hein? Do que adianta ter dois Gyarados se ninguém pode chutar ele? Mas, pera, ó, aqui do lado tem uma montanha e tem pokémons que chutam. Pera aí de novo, rapidinho. Yuri, onde você tá indo? Tô indo na montanha, Mickey, porque eu fui ali numa barraca de animes lá, parece que é um menino que fica lá, e ele pediu pra eu tirar foto de pokémons de anime, entendeu? E aqui no bioma de montanha, pertinho do acampamento, tem um pokémon que chuta muito bem. Ah, se você quiser ajuda, eu tenho um goleiro aqui, ó, e ele usa luvas. Nossa, gente, Hitmonchan, legal, né? Ele usa luvas, igual os goleiros do futebol. Cara, eu vou querer sim. Aproveitando, Mickey, você conhece um cara com camisa de time? Não, todo mundo que eu vejo aqui tá usando terno igual a gente. Hum, verdade, ele não tá de terno, pessoal. Se ele é participante do torneio, por que ele não tá de terno igual a gente? Deixa pra lá. Vamos em busca do pokémon chutador, que vai chutar o impacto dragão, ou um Gyarados dragão de água, como vocês preferirem. Eu tenho só mais 13 pokébolas, pessoal. Será que o Hitmonlee entra fácil assim, ó? Se ele entrar de primeira, vocês vão ter que deixar o like, galera. Vai ter que deixar o like, ó. Ele não entrou, mas deixa o like mesmo assim, tá? Essa foto tem que ficar uma das melhores de todas, gente. Vão ter, literalmente, três pokémons encenando ela, que é o Hariyama, que vai ser o goleiro. Hariyama, não. O Hitmonchan com o Mickey deu pra gente. O Gyarados vai ser a aura, né? Tipo, como se fosse o dragão sendo chutado. E quem vai chutar é o Hitmonlee. Tô curioso pra ver essa montagem. Gente, gente, não sei como funcionam os prêmios de foto do ano, mas essa daqui tá ganhando, tá? Olha o voleio do Hitmonlee chutando, e o Hitmonchan preparado pra pegar. Não, essa foto aqui ficou boa, carinha. Não só a foto, mas todos esses pokémons aí são bons, olha. Realmente, pessoal, dá um time pokémon muito forte. Olha essa foto, sem dúvidas, a minha favorita. Pra finalizar seu álbum, por que você não pega um pokémon que tem a ver com a galáxia? Ele combina com o seu personagem, não é? É, gente, nada mal, hein? E eu conheço um lendário que faz isso. Pensando melhor, pessoal, eu acho que vou ter que ficar de bico fechado, viu? O lendário da galáxia é o Cosmog, que aparece nesse bioma aqui de gerações. Tá vendo que é um lugar bem bonito? Só que ele pode evoluir tanto pra Solgalho, tanto pra Lunala, que também são outros lendários muito bons em batalha. E aquele cara tá muito estranho, tipo, sei lá, se ele tá planejando me roubar, aquele hobby, esses daqui, os Haryamas, os lutadores aqui. Agora o meu Cinderace e o meu Cosmog, que eu vou pegar aqui, eles têm que ficar longe, pareceu... Aqui, do meu ladinho, do meu ladinho, do meu ladinho. Ah, galera... Mano, eu tiro foto dele, gente. É um pokémon universo. O meu personagem, ele meio que conquista os universos. Combina perfeitamente com o anime, esse pokémon, gente. Mas, mano, será que... Não, não vou... Não, gente, não. Eu vou ter que ser esperto, galera. Eu vou pegar minha Master Ball e vou capturar esse carinha aqui. E eu não posso falar pra ninguém, gente. O meu Cosmog tem que ficar só comigo. Eu vou falar com o cara aqui. Eu nem preciso falar com o cara, né? Mano, pra que eu preciso voltar naquele campo bobo lá do cara? Eu vou... É vazado aqui, galera. Eu vou voltar na tenda daquele menino, gente, porque foi ele que me pediu as fotos. Mas, antes disso, eu vou guardar o meu Cinderace no meu computador e vou guardar o Gyarados também. Será que não tem ninguém aqui, não? Ó, tá de noite, tá? Não tem ninguém, pessoal. Perfeito, ó. O Cosmog já tá aqui. E, mano, esse Cosmog vai lá pro fundo do meu computador, ó. Box 15, galera. Deixa o Cosmog aqui. E o Cinderace também. Mas, mano, eu tirei uma foto do Cinderace, né? Cadê a foto? Aqui, ó. Mano, será que eu apago essa foto, galera? O menino vai ver que eu tenho o Cinderace. E é pra fingir que eu não tenho o Cinderace. Então, mano, joga essa foto fora, galera. Joga essa foto... Deixa, tipo, sei lá. Deixa ela aqui. Só vou mostrar pra ele a foto do Zoro que ele já tinha, a foto do Gyarados e a foto do Haryama. Porque, mano, ficou legal essas fotos aqui, tá? Então, vamos lá na cara e na coragem, porque os meus Pokémons bons estão guardados. Tô finalmente começando a montar meu time do Torneio da Máfia. A gente vai entregar as fotos pra ele e vai embora, tá? Mas tá fechado a barraca, galera. Não é possível que eu fiz tudo isso à torre, gente. Não tem ninguém aqui. As fotos que eu tirei, os Pokémons que eu nem quero usar. Tipo, o Haryama. Eu não quero usar o Haryama. Pokémons que você capturou vão nos ajudar muito, Yuri. Mas antes, temos que ficar com eles. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com você, carinha. Mas tá tudo bem. Beleza, eu aceito passar os Pokémons pra vocês, ó. Eu tenho aqui um Gyarados. Ai, eu esqueci de guardar o Gyarados no PC. Mas tá tudo bem, ó. Eu tenho aqui dois Gyarados, ó, pra vocês. Tenho aqui um Haryama muito top também. E tenho dois Pokémons lutadores que, mano, vão ser bons demais aí pro contrabando que vocês da Máfia fazem. Pô, só alegria. Pode pegar eles tudo aí. Mas e o Cinderace? Onde é que ele está? É verdade. Tem meu Cinderace, gente. Mas, mano, quem usa esse Cinderace? Ele tá guardado no meu... Ele... Na verdade, não. Ele foi apagado, gente. Eu apaguei o Cinderace, tá? Pessoal, olha o PSD lá agora. Não, tudo mais o PSD não, o PSD não.